O botão Home do seu iPhone quebrou? Ou você tem medo de quebrá-lo? Você sabia que existe um botão Home Virtual? Saiba mais logo após a vinheta! Olá, seja bem-vindo ao canal Imagem na Teia, eu sou Augusto e nesse vídeo você vai aprender adicionar um botão Home Virtual no seu iPhone ou assistive touch e se você gosta de deixar aquele like e pega o seu iPhone e vamos adicionar esse botão Home Virtual juntos agora o primeiro passo para ativar o botão Home Virtual é vir aqui em Ajustes e depois vir aqui no menu geral e agora procura por acessibilidade Nessa tela do menu acessibilidade você vai procurar por assistive touch clica nele clica em assistive touch e pronto ele já está aqui na sua tela e para poder usá-lo agora vou só você clicar nesse botão e escolher as opções então para para a função de Home você clica aqui no início e ele é possui mais funções então você tem quando você clica nele você tem aqui dispositivo e aqui em dispositivo você clica você clicando em mais você tem opção de capturar a tela um seletor de aplicativos agitar gestos reiniciar e você tem aqui clicando nele o controle e você também pode aumentar o volume diminuir o volume bloquear a tela girar colocar no mudo os meus principais uso com o botão Home Virtual eles são né a função Home em si voltar né para a tela inicial o seletor de aplicativos e captura de tela além de resguardar o botão Home físico né de desgastes e você pode usá-lo caso o botão Home físico do seu aparelho esteja quebrado tá e agora que você aprendeu a adicionar o botão Home Virtual no seu iPhone o canal e ative as notificações para assistir mais vídeos como este compartilhe com seus amigos clicar de acima deixe uma playlist relacionado ao assunto por este vídeo é só espero ter ajudado agradeço por ter assistido e até o próximo vídeo Música 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 Música